Manter o funcionamento pleno do organismo depende, além de uma série de fatores, de manter a prática frequente de exercícios que estimulem o sistema circulatório e o respiratório, assim como a mobilidade corporal e também a tenacidade de músculos. A atividade física está entre os hábitos mais recomendados para uma vida saudável. Devido a isso, a Organização Mundial da Saúde passou a tratar o sedentarismo, que é a inatividade física como um problema de saúde pública. A falta da prática de exercícios é um perigo crescente na sociedade, gerando maiores riscos à saúde e aumentando o índice de obesidade, doenças cardíacas e a taxa de mortalidade. O educador físico Bruno Silva, em entrevista à Rádio Manhoaçu, destaca que ao iniciar uma atividade física, a pessoa consegue perceber melhorias. E visando a atividade física, a pessoa vai ter inúmeros benefícios, mas na maioria dos casos, a pessoa já vai começar praticando atividade física para a melhora da saúde, que é o principal foco, o principal objetivo. E quando a pessoa começa a praticar atividade física, ela vai ter um sono melhor, ela vai ter uma melhor qualidade de vida, ela vai ter melhora no humor. E é muito importante também a prática de atividade física na prevenção de doenças. Hoje em dia, um dos principais fatores de doenças cardiovasculares, de doenças cardíacas, é exatamente o sedentarismo. O sedentarismo acaba agravando muitos fatores de doenças. E durante a pandemia, a galera se conscientizou bastante sobre a prática de atividade física, porque na maioria dos casos de mortes durante a pandemia, eram mais casos de pessoas sedentárias, de pessoas obesas, e isso acabava agravando e gerando a fatalidade da doença. Depois da pandemia, a galera está se conscientizando bem mais e está praticando bem mais atividade física. Hoje em dia, a prática de atividade física aumentou bastante, desde a pandemia. Bruno explica que neste período do ano, muitas pessoas colocam como meta o início das atividades físicas. Ele orienta como os interessados devem dar os primeiros passos. Então, além da motivação, geralmente no início do ano, é bem comum as pessoas começarem o ano colocando os planos, tirando os planos do papel, colocando os planos em prática. E na maioria dos casos, a atividade física é um dos planos. Todo mundo começa o ano querendo se cuidar mais, querendo praticar atividade física, muitas das vezes querendo emagrecimento, querendo melhorar também a parte estética. E o primeiro passo que a pessoa tem que ter, muitas das vezes é ter um acompanhamento com o cardiologista, para ver se está tudo ok. E depois disso, começar aos poucos. Eu vejo muitas pessoas começando, e já exagerando no processo já. Talvez a pessoa era sedentária, tem uma alimentação ruim, e geralmente não pratica nenhuma atividade física, e quer começar, já quer começar tudo de uma vez, já quer começar treinando todos os dias, já quer começar fazendo uma dieta mais radical. E com isso, ela vai perceber que ela não vai dar conta, e vai acabar desistindo, e também se frustrando. Se ela tem uma vida sedentária, quando ela vai começar a atividade física, ela pode começar aos poucos, e evoluindo progressivamente. Por exemplo, no primeiro dia, ela pode começar fazendo 30 minutos, se no outro dia ela sentiu muita dor no corpo, sentiu muito cansada, ela descansa um dia, no outro dia ela faz mais 30, com o tempo ela vai ver que ela vai sentir menos dores, vai cansar menos, e vai conseguir evoluir aos poucos. Tudo isso aí é uma forma natural, é um processo natural, que o corpo vai respondendo. que o corpo vai vir aowiat, E aí,